Vamos ao nosso próximo painel, nossa próxima palestra é sobre a constitucionalidade de leis e atos normativos, perspectivas de desafios para a administração pública municipal. Nós convidamos para mediar esta palestra Rui Brau, que é diretor executivo da FECAM e também como palestrante convidamos o procurador de justiça no Ministério Público Estadual, procurador Davi do Espírito Santo, por gentileza. E eu passo a palavra, então, ao mediador, Sr. Rui Brau. Esse tema, ele é também um reconhecimento, esse momento, na verdade, porque nós não podemos nem falar de uma palestra aqui. Mas, assim como em diversas áreas, inclusive com o doutor Comim, onde há um amplo debate, uma ampla conversa institucional entre o FECAM e o Ministério Público, assim como também nos últimos meses temos trabalhado na questão do controle de moralidade, nas últimas semanas, junto ao controle de constitucionalidade, a gente enxergou uma nova oportunidade. E achamos importante fazer esse encaixe temática aqui com o doutor Davi do Espírito Santo, porque essa matéria do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, ele é um tema que impacta imediatamente consequências e fatos nos municípios. Então, eu vou, de pronto, passar ao doutor Davi, a quem eu agradeço pela compreensão desse, chamar assim, de encaixe temático, pela importância e pelo relevo e pelo impacto que essa matéria que ele vai nos apresentar vai trazer aos municípios. E aqui, colocando uma oportunidade de mediações, que é o nosso objetivo com o Ministério Público. Sempre que podemos mediar, sempre que podemos nos encontrar no meio do caminho, é o melhor espaço e a melhor forma. Doutor Davi. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar inicialmente o diretor executivo da FECAM, o Ibram, que está mediando este painel. Também aqui, o prefeito de Tubarão e presidente da FECAM, Juarez Carlos Ponticelli. É sempre um prazer aí revê-lo e parabéns pelo evento. A FECAM está realmente marcando, fazendo história, marcando neste momento importante para a Santa Catarina e para o Brasil, discutindo relevantíssimos temas. Quero agradecer aqui, em nome do Ministério Público, do SECOM, Centro de Controle de Constitucionalidade, esta oportunidade. E eu posso dizer o seguinte, eu vou confessar que o SECOM se autoconvidou para este evento, na medida em que nós fizemos uma reunião e eu apresentei algumas perspectivas sobre controle de constitucionalidade e disse, eu gostaria de falar neste evento. E, muito gentilmente, foram abertos 15 minutos, os quais pretendo cumprir. Eu quero saudar aí a todas as prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas, vice-prefeitos, secretários, procuradores municipais, todos aqueles que estão envolvidos na administração municipal. Eu venho falar sobre controle de constitucionalidade e trazer algumas perspectivas e desafios para as administrações municipais. A ideia de controle de constitucionalidade parte de uma noção bastante singela, mas muito significativa, que é a chamada pirâmide de Kelsen. É uma pirâmide normativa que gostaria que todos imaginassem, no topo dessa pirâmide, o texto da Constituição. Então, numa camada mais abaixo dessa pirâmide, as leis de cunho nacional. Depois, as leis federais, aquelas que se aplicam às questões federais, às constituições estaduais, e também as leis, todo o plexo normativo, leis e atos normativos que se encontram nos estados e nos municípios. Isso nos atinge diretamente, na medida em que nós, como operadores do direito, precisamos manter uma coerência entre aquilo que acontece no campo normativo e aquilo que está previsto na Constituição. Constitucionalidade é segurança jurídica. Todos nós queremos ter segurança. Para administrar o município, é necessário ter a certeza de que nós não seremos questionados, de que o administrador não será questionado no aspecto de legalidade ou de constitucionalidade dos seus atos. Todo administrador quer ter certeza de que está fazendo o certo. Pois bem, o controle de constitucionalidade, ele se estabelece através de alguns mecanismos. Tradicionalmente, nós temos um primeiro, que é o controle de constitucionalidade difuso, e também o controle de constitucionalidade concentrado. O controle de constitucionalidade difuso discute situações concretas, situações que estão discutidas nos processos, casos concretos. Já o controle denominado concentrado, ele é realizado através das ações diretas de inconstitucionalidade. E é sobre estes que eu vou falar. Porque o que se busca no controle de constitucionalidade concentrado, é retirada do texto, do ato normativo ou da lei, do ordenamento jurídico. Por sua incompatibilidade com a Constituição do Estado de Santa Catarina, ou com a Constituição Federal. O processo, o procedimento usual das instituições, como o Ministério Público, que realizam este controle na medida em que promovem, estão colegitimados para promover a ADI, é simplesmente, no momento em que se toma conhecimento de um texto ou ato normativo inconstitucional, fazer o estudo acerca desse texto ou ato normativo, e ingressar com uma ADI, que é proposta perante o Tribunal de Justiça e julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do nosso Estado. E o município só vai saber que existe uma ação direta de inconstitucionalidade de determinado ato normativo, que ele podia ter resolvido antes e com eficiência, quando já em curso está a ação direta de inconstitucionalidade. É nesse ponto que eu quero fazer uma proposta de resolutividade. Resolutividade é uma palavra tomada por empréstimo das ciências da saúde, e ela significa buscar uma solução para determinada situação da saúde de alguém, que implica em redução do caminho, dos procedimentos que se vai adotar. Fazendo isso de forma legítima. Bom, o que eu quero trazer são perspectivas resolutivas. Quer dizer, a capacidade que nós temos, interinstitucionalmente, de resolver ou de finalizar determinados processos de questionamento de leis inconstitucionais, simplificando e agilizando esses procedimentos. O SECOM, que é o Centro de Controle de Constitucionalidade, ele tem uma função não somente de coordenar todas as promotorias de justiça do Estado que realizam esse controle de constitucionalidade. Em Santa Catarina, Santa Catarina é o único Estado da federação em que existe legitimação do promotor de justiça da comarca para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Essa legitimação é compartilhada com o Procurador-Geral de Justiça, que a delega para o coordenador do SECOM. Então, portanto, nós temos que prestar apoio às promotores de justiça, mas, ao mesmo tempo, realizar o próprio controle de constitucionalidade que é realizado, que é feito pelo Procurador-Geral. Pois bem, o que se introduz no processo de controle de constitucionalidade, o que aparece de diferente neste cenário, é uma oportunidade que se abriu. Isso já está funcionando há aproximadamente dois meses. Talvez alguns prefeitos e prefeitas já tenham recebido recomendações do Centro de Controle de Constitucionalidade, em conjunto com as promotorias de justiça, com a cópia do nosso estudo, indicando inconstitucionalidade, ou possível inconstitucionalidade de ato normativo, e recomendando que se adotem as providências para autocontrole de constitucionalidade. É aí que reside a principal diferença, porque, neste momento, poderá o administrador ou o próprio Poder Legislativo, porque, às vezes, a recomendação é dirigida também ao Poder Legislativo, que ele, estudando aquela matéria, retire do ordenamento jurídico aquele texto inconstitucional. Ou, apresente as razões porque entende que o texto é constitucional, de que se trata de uma lei constitucional. Obrigando, assim, o Ministério Público a abordar aquela questão e decidir se realmente entende que os argumentos trazidos são plausíveis e, então, se poderá tomar uma decisão até em sentido contrário do estudo. Não faz o menor sentido fazer uma recomendação às prefeituras municipais, pedindo que dê uma resposta, em que eu só espero a resposta, dizendo, eu vou revogar a lei. Evidentemente que haverá a possibilidade de, através das procuradorias jurídicas, dizer, eu concordo com isso, concordo em parte ou discordo. As respostas para as recomendações são importantíssimas para o passo seguinte. Por quê? Não se convencendo de que existe inconstitucionalidade, o próprio SECOM vai arquivar o procedimento. se convencendo de que permanece a inconstitucionalidade e o ato normativo não foi revogado, aí, então, e somente, então, será promovida a ação direta de inconstitucionalidade. Então, a perspectiva que eu quero trazer e que sai um desafio é que nos aproximemos da Ministério Público e Prefeituras Municipais e Câmaras de Vereadores, trazendo aí o nosso esforço para fazer cumprir, para cumprir e fazer cumprir a Constituição. Então, é muito importante que tenhamos essa noção de que essas recomendações que as prefeituras vêm recebendo não são atos que obrigam a nada. São atos que estabelecem prazos para que se obtenha as respostas, para que se obtenha as argumentações, enfim, para que se estabeleça um canal de comunicação. E o grande desafio é trazermos aí para esse momento canais novos de comunicação entre o SECOM e os próprios municípios. O que mais nos interessa aqui é poder mandar, conversar com os municípios, conversar institucionalmente com os municípios através, principalmente, de correio eletrônico. Essa é uma proposta que eu aqui faço publicamente e colocando o SECOM à disposição porque haverá momentos em que, recebendo a recomendação, é necessário tirar alguma dúvida. O SECOM estará aberto a realizar reuniões, encontros para tratar desses assuntos. Esse é o nosso singelo recado aqui, mas de suma importância. e peço depois que seja divulgado o nosso endereço do Ministério Público na internet, como órgão auxiliar ali, onde aparece SECOM, e através do nosso site, do nosso e-mail, poderão, e também por telefone, poderão todos os prefeitos, prefeitas, prefeitos, tirarem as suas dúvidas conosco. A única coisa que nós não podemos fazer é tirar dúvida acerca de lei que não é lei ainda. Projeto de lei nós não opinamos, então, nesse sentido, porque o Ministério Público, constitucionalmente, não pode dar consultoria jurídica. Mas nós podemos discutir questões que são já de leis que estão postas. Muito obrigado. Perfeito. É importante ter claro aqui que nós falamos de milhares de atos normativos. Não se tratam de poucas coisas. Um alerta também que a FECAM já detectou, junto com o SIGA e o próprio Ministério Público tem conhecimento disso é nós temos um grande desafio nesse momento, prefeitos, prefeitas, administradores, de melhorar, melhorar a disposição dos atos legais, em que, pese tenhamos um sistema praticamente gratuito de disposição de leis, nós temos dificuldades, o que, inclusive, impacta nesse trabalho. Mas o importante era aqui trazer, vejam, não se fala aqui de notificação com prazo, não se trata aqui de imposições, mas de um canal de diálogo onde a FECAM desde logo vai se colocar à disposição, vai abrir o canal, inclusive dando os dados dos municípios ao Ministério Público para justamente criar esse canal de conversas e evitar mais um passo para judicializações, mais processos que não interessam a ninguém na prática. Então, muito obrigado, doutor Davi. Eu que agradeço. parceria com a FECAM garantida. Só quero acrescentar que depois que nós iniciamos essa nova metodologia, alguns municípios já tomaram por iniciativa própria enviaram projetos de lei modificando as suas legislações a partir da recomendação. Então, portanto, se trata aí de resolutividade. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. 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 Obrigado.